Quando eu conheci o Menescau, que foi quando eu abri o show dele, fiquei muito feliz por ele ter gostado de show. Estive lá na terra dela, lá em Floripa, fazendo um show com o Andy Sama, guitarrista do Deporice. Aí nós fomos escondidos, dar uma olhada nela, ainda brinquei com ele e falei, vai ficar ruim para a gente, a gente entrar depois disso. Depois conversamos e... Pô Menesca, vamos almoçar, vamos bater um papo, você não tem uma ideia, você gostaria de fazer alguma coisa junto? Eu já tive essa ideia um pouco, de fazer um show assim, ela veio até nesse avião que está passando por aí. E seria seis músicas de jazz em bossa nova e seis músicas de bossa em jazz. Eu fiquei muito nervosa porque eu sempre cantei muito jazz em barzinho. Desde os 13 anos eu ia com os meus pais e cantava, brincava de cantar jazz. E bossa nova foi mais desafio. E a bossa nova e o jazz, eles viveram a mesma época por ali, né? A gente, inclusive, foi muito influenciado pelo jazz. Alguns dizem que não, mas é verdade, nós fomos. E depois a gente teve uma glória assim, quando a gente foi para os Estados Unidos, em 62, a gente influenciou muito o jazz, daí, diante dos filmes todos com bossa nova e tal, né? Então eu queria passar justamente esse cenário de jazz influenciando a gente, o que o jazz trouxe para a gente e o que a bossa nova pode retribuir, agradecer. E acho que o show vai passar muito isso, a resultante de toda essa história que a gente achou. E dizer o que a vida inteira esperei. E dei duro e me matei para encontrar. Toda lista quase que eu decorei. Dia e noite não parei de disparar. Pô, a gente fechou o repertório em duas semanas. Não lanço. Eram os dois mandando coisa que eu acho que o CD já estava pronto, a gente só não sabia ainda. Foi impressionante. No primeiro dia eu já cheguei morrendo de medo, pensando, e agora eu vou ter que fazer, porque no primeiro dia de estúdio que eu fui gravar as vozes guias com os músicos, cheguei, já cheguei meio atrasada, cheguei de barquinho, aí eu ia agora, corre isso, corre aquilo. Já estava todo mundo tocando lá dentro, já estava todo mundo naquele clima lá. Aí fui eu que tive que, peraí, vamos lá. Saiu o clima sério, vamos entrar e vamos cantar. E todo estúdio tem esse ar meio, vamos viver a música, respirar a música. E realmente correu, o clima correu muito legal. A gente comia lá dentro mesmo, né? Da vizinha ali, a vizinha preparava os negocinhos da gente. A sua mãe trazia sempre um bolinho. Aliás, eu acho que tem um hoje aqui também. É só para jogar dieta. Você, um beijo bom de sol Você, em cada tarde vão Virar Sorrindo de manhã A gente gravou voz em dois dias Vamos botar três Porque não me lembro, mas foram dois Mas vamos botar três E também dos músicos, foram dois dias Os músicos você viu, né? É um, dois e sai tudo tocando Parece que já estava tudo ensaiado Não estava não Mas eles são craques assim Quer dizer, na verdade, de gravação Nós fizemos quatro dias Mixagem, sim Mixagem que é onde você dá o acabamento Dá o pente fino nas coisas Acho que a gente até demorou um pouco mais do que precisava Porque a gente estava gostando tanto do trabalho, né? É tão bom você misturando as vozes e experimentando E deixou, matou de curiosidade Eu estava louca já Eu já estava, gente, ele não vai mandar Eu preciso ver E quem sabe, né? Essa minha geração não volta a ouvir isso Com os nossos arranjos Eu acho que a gente vai conseguir falar bastante Para todo esse pessoal Você vai ver, você vai levar um susto Porque eu já vi essa coisa tantas vezes por aí Será que eu cantando isso vai dar fé? E deu muito fé E vai dar fé com a gente Vai, vai com certeza E vai, vai, vai E vai, vai, vai E vai, 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 vai